Meus amigos da Vinte TV, é com muita alegria que novamente aqui estamos para o novo programa Colunas de Luz. E hoje, como é da época, nós vamos falar um pouquinho da visão política do Espiritismo. A ação política e o Espiritismo. É interessante que nós falemos sobre isso, vez que estamos próximos das eleições para presidentes, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Então, nós espíritas temos conceitos um pouco diferentes das pessoas comuns com relação a isso. Nós queremos, no início deste programa, falar de Platão. Lá, um firoso grego, um discípulo de Sócrates, que ele foi o primeiro a imaginar a política como hoje nós vemos e interpretamos. Platão escreveu um livro muito importante chamado A República, onde, neste livro, ele bota a relação que deveria haver entre governantes e governados. É neste livro que ele preconiza que deve existir, pelo menos, pelo menos, uma relação de obediência às autoridades. Como justificar essa obediência, ele pergunta neste próprio livro? Onde encontrar elementos teóricos para legitimar uma relação de obediência? É outra pergunta que ele faz nesses livros. Mas ele não responde, ele deixa para cada um, como ele era um filósofo, que cada um entre no que é real e no que é ideal para resolver um problema de ordem política. Então, nós ficamos encarregados de exercer essa política. Agora, logicamente, a política envolve filosofia, envolve ações, envolve conceitos e nós temos, assim, disparidades muito grandes entre os próprios pensadores e os próprios cientistas políticos da época antiga e mesmo os políticos, ou os cientistas políticos dessa era nossa que nós estamos vivendo. Nós vamos citar aqui Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo materialista e foi criador do chamado materialismo histórico. Karl Marx, ele idealizou o mundo, mas de forma material. Ele abandonou totalmente os conceitos chamados espirituais ou místicos ou outro nome que vocês queiram dar para a política. Apenas ele só considerou a matéria. E Marx, como que ele procedeu? Ele, usando a dialética idealista de Hegel, que era um outro filósofo, que viveu em 1770 a 1831, Hegel, viveu antes de Marx, que Marx viveu, nasceu em 1818 e morreu em 1883, já morreu velho, velho para a época. E ele também seguiu muito um outro filósofo chamado Feuerbach. Feuerbach viveu em 1775, mais ou menos, 78, por aí. E esses dois filósofos influenciaram muito a filosofia materialista de Karl Marx. E o materialismo histórico criou, esse materialismo que Karl Marx criou, ele criou a chamada lutas de classes. Ele achava que só se resolveria os problemas dos países quando há luta de classes, onde os escravos lutavam contra os patrões, quando os empregados lutavam contra os empregadores. E assim por diante, lutando, portanto, contra o capitalismo, levaria todos ao comunismo. O que seria o comunismo? Seria uma igualdade, uma igualdade de tudo, principalmente uma igualdade de bens materiais, sem considerar espírito, sem considerar espiritualidade, etc, etc. Em termos práticos, praticamente houve um fracasso dessa filosofia. Hoje nós só temos um pouco disso na China, talvez. E a própria Rússia hoje já se transformou num regime quase que capitalista. Nós temos hoje, talvez na China, agora está sendo implantado na Venezuela, Cuba já implantou, mas já está saindo deste tipo de administração comunista, já está namorando, vamos dizer assim, o capitalismo. Estão, infelizmente, na Rússia, por exemplo, o comunismo foi um fracasso. Bom, e nós espíritas? Como vamos pensar nessa mudança comportamental para fazer uma boa política? Kardec, Kardec, ele descortina nos dois livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá ensinamentos onde são um convite constante à nossa melhoria de conduta, a nossa melhoria pessoal. E essa melhoria pessoal fará com que nós melhoremos também a comunidade que nós estamos vivendo. E melhorando a comunidade que nós estamos vivendo, certamente nós vamos também melhorar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Portanto, o enfoque marxista da ação humana induziria o povo a pegarem armas. Já o enfoque espírita é diferente. Já induz a cada um melhorar primeiro a si mesmo, para depois melhorar a comunidade. Resumindo, o marxismo faria uma luta de classe, mas o espiritismo faria classes de luta. É diferente. Onde nossa luta seria classificada conforme a nossa conduta pessoal. E assim, meus amigos, nós encerramos este primeiro bloco deste programa. Vamos passar ao segundo bloco, continuando a falar sobre política e espiritismo. Chamamos os nossos comerciantes.